Mandela, mandela mundo bom A cor, a cor, a cor, a cor, a cor, a cor DJ Tavão Aí, esse é o DJ Lucas original O mestre dos Mandela, caralho É o Cheiro Ferraz, tá bom? Atura a concorrência Atura a concorrência Atura a concorrência Atura a concorrência E não se derrubou. Ai, esse é o DJ Lucas Original O mestre dos Mandela, caralho É o Senhor Ferraz, tá bom? Atura a concorrência Atura a concorrência Vai, 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 vai E o que você gosta? A CIDADE NO BRASIL